Olá a todos, eu sou o Hebert Gonçalves para o portal NewBlenderWeb, e este vídeo de hoje corresponde então a uma amostra dos workshops que nós estamos então disponibilizando dentro do nosso portal. O primeiro workshop, ele tratou então sobre a configuração de física e lógica, mediante a utilização de Python, para a produção de games então que envolvam veículos de corrida, este workshop foi produzido então pelo Douglas Fernando Rigston, e agora nós temos então o segundo workshop, onde nós vamos estar falando sobre efeitos visuais na Blender Game Engine com Everton BGE. Nesta amostra então nós vamos estar vendo como criar então uma superfície líquida para games que envolvam então superfícies aquáticas. E aí, sou o Hebert no BGE, site BlenderWeb, vou estar fazendo aqui o tutorial de efeitos na BGE, nós vamos fazer efeitos de água, explosão, fumaça, luz, então nós vamos começar aqui pela água, vamos selecionar a câmera e o cubo excluir, vamos adicionar um plano aqui, colocar ele no meio, vou aumentar o tamanho dele, agora eu vou vir aqui ó, vou dividir a tela aqui, e eu vou colocar aqui ó, o editor aqui ó, para abrir a imagem, vamos abrir aqui a imagem que nós vamos usar para fazer, para fazer a água, é mais vezes essa aqui, então agora vamos vir aqui, mudar aqui em cima para Blender Game, vamos vir aqui nesse painel aqui e marcar a opção aqui de LSL, agora vamos fazer o mapeamento aqui, nessa opção, nessa primeira opção aqui ele já faz o mapeamento da imagem toda, agora vamos criar o material, aqui vamos colocar uma cor, vou colocar azul, agora vamos descer aqui na transparência ó, marca essa opção aqui para o plano ficar transparente, vamos diminuir isso aqui, vamos ver aqui ele ficou transparente ó, para diminuir mais, colocar uma cor mais clara aqui no, na água, agora vamos vir aqui ó, vamos colocar essa imagem aqui ó, vamos colocar essa imagem aqui no material, vou colocar aqui a imagem, e vamos selecionar ela aqui ó, e aqui nessa opção nós vamos colocar o mapeamento que nós fizemos aqui, aí vai ficar assim, aí vai ficar com essa cor aqui, aí para tirar isso nós temos que vir aqui ó, desmarcar essa opção para tirar, para tirar essa cor, para ele não ficar com a cor dessa imagem, continuar com aquela cor que nós colocamos no material, aí vou marcar essa opção aqui ó, e essa outra aqui, que, como essa imagem aqui é uma normal map, então tem que marcar essa opção aqui para aparecer aqui ó, o relevo aqui ó, já está aparecendo um pouco a água, agora vamos colocar um reflexo aqui, vamos selecionar esse aqui, o de baixo, e abrir aqui outra imagem, pode ser que uma imagem qualquer para fazer um reflexo, no caso eu vou usar essa aqui, vai vir nessa opção aqui, para colocar para refletir aqui ó, se nós olhar aqui ele já vai ficar, com reflexo ó, se eu desmarcar aqui a opção, fazer que fica bem diferente, agora vamos animar, isso aí para fazer ela se movimentar, para isso vamos colocar em moda edição, vamos apertar nesse canto aqui ó, para abrir esse panel de propriedades aqui, nós vamos marcar essa opção aqui ó, que é para animar, isso aí, então aqui, vamos colocar 10, vamos marcar essa opção aqui, e aqui nós vamos colocar o último flame, vamos colocar 99, pode ver que a imagem ficou esticada, ela vai ter que apertar essa opção aqui ó, pronto, agora ficou certo, só que aí nós vamos diminuir aqui, aumentar um pouco aqui ó, vamos ver, vamos ver, aí aqui, vamos definir a velocidade que essa água vai se movimentar, eu vou colocar 15, agora eu vou dar o play aqui e entrar no jogo, ó lá, deixa eu ir mais perto, vou colocar 2, aqui está 10, agora vou dar o referente, deixa eu ir mais pra ver, deixa eu colocar uma outra luz aqui mais clara, escreva para ver melhor, vai, aí, tem que mais aumentar essa velocidade aí, vou colocar aqui 25, ó, Ela vai ir um pouco mais rápido. Vamos colocar 30 aqui, não, vamos colocar 40. Ela vai ir mais rápido. Então é feito de água esse aqui. Então é feito de água.